O que está em jogo é o nosso futuro. É sobre quem pode ser o melhor prefeito no meio dessa pandemia. Ofereço a minha experiência, muito trabalho e tudo o que já fizemos. Minha fé na democracia e no diabo. A riqueza de São Paulo é a nossa diversidade. A prioridade é gerar oportunidades, acreditar, ter esperança. Peço o seu apoio e o seu voto. Peço o seu apoio e o seu voto.